só uma pergunta torcedor, torcedor corretiano não vai deixar você ir embora daqui conta rapidamente se você quiser como é que foi a parada do Piton ali na hora da NBA? O cara confundiu meu nome, eu e o Piton, e o pior é que eu não tinha o que fazer, não sabia se eu corrigia ele na hora ou não, acabei corrigindo mas foi uma situação engraçada ali, não sabia o que fazer até ele pedir desculpa depois, mas levei na brincadeira ele levou também, então ficou tudo certo você conversou com o Piton sobre isso, ele veio falar com você, ele viu esse vídeo? Ah não, viu, todo mundo viu uma resenha, pior que não parece ele não parece, todo mundo quer falar que parece, todo mundo confunde mas eu não acho que confunde não não, valeu maravilhoso